Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e mais uma vez no jogo BNG Drive, agora com o nosso volante, câmbio e o pedal completo, show de bola. E já vou me dar aquela mendigada à base, se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem seu like e acionem o sininho de notificações aí, que isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver, para me trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Sem mais delongas, nós temos que pegar um carro que está em cima do reboque ali e levar até em cima do morro, só que não posso deixar o carro cair do reboque nem estragar, nem um pouco, beleza? Vamos nessa, vamos experimentar essa belezinha. Não dá para vacilar. Ah, esses pulinhos aí já me ferram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu já tentei fazer essa missão... Ai, ficou, ficou em cima da carreta. Eu já tentei fazer essa missão umas outras vezes, com controle, e todas as vezes deu ruim. Nenhuma das vezes eu consegui completar essa missão. Vamos ver se agora com o volante a situação muda, né? Deixa eu ver como é que está a carreta. O carro está quase caindo da carreta. É muito buraco, muita elevação aqui. Mas pelo menos agora eu consigo sentir a pista. Ai. Minha sorte é que eu consigo frenhar e acelerar com os dois pés. Ela está bem em cima da carreta. Bem em cima da carreta. Apagar aí para não saltar. Ele está em cima da carreta, tá bom? Isso aí. Será que eu reduzo? Não, não precisa. Não vou forçar muito o motor. Eu vou reduzir sim. Yeah. Opa. Só dá uma leve. Vembradinha. Vamos ver que falta pouco. Como é que está a situação do carro ali? Tá. Tá tranquilo. Essas entradas de pontes sempre tem uma lombada. Vamos, Tchê. Acelera. Já vou ter que pegar uma partezinha fora do extrato. Tá bem. Na maciota. Aí, esse carro não pode cair dessa carreta. Ali tem espaço aberto. Isso. Na manha. Na manha. Na manha que vai dar certo. Eu vou por lá. Ai. Cheio de pedrinha aqui. Só para não facilitar a vida. Feitoria. Olha. Olha aí. Ganhamos o ouro, hein? Foi difícil, mas deu certo. Beleza? Vou ver mais um cenário aí para a gente. E a gente já volta aí, gurizada. Então tá, gurizada. Estamos numa perseguição agora cinematográfica. Eu tenho que parar aquele cara lá. Sem destruir com o nosso veículo. Ou sem destruir muito com o nosso veículo, né? Beleza. Vamos nessa. Põe a parte dessa explosão, Mucano. Vai que é por dentro, só beleza. 220. 220. Nossa, fui junto com ele. Beleza, gurizada. É isso aí. Testamos o nosso equipamento. Funciona. Super bom o nosso novo volante. Fizemos uma perseguição. Fizemos uma entrega de, sei lá, de um veículo, né? Para assim dizer. Beleza? E esse vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima.